Fala galera, beleza? Como é que cês tão? Bom, eu tô mais ou menos. Galera, a preguiça não, né? Quem dera. A gripe chegou aí, né? Vamos tomar cuidado aí. Pra quem não sabe aí, né? Ontem eu tava de boa, aí hoje eu acordo com uma dorzaça no corpo, sem nem explicar porquê. Não tava com disposição pra nada, nem pra levantar da cama. Aí eu comi alguma coisa, né? Comi umas coisinhas aí. Funcionou. Me dei uma melhorada, consegui levantar da cama, consegui fazer minhas coisas. Mas... Agora a dor no corpo tá voltando de novo. E o problema é que a casa que eu moro aqui, ela faz um frio miserável, né, mano? Então, é muito ferrado. E triste mesmo, né? Que... A dor no corpo passou, né? Só a dor na coluna que não. Tô com uma dor gigantesca nas costas. E isso daí, galera, é bem antigo. Antes de eu ter o canal também. Então... Peço aí que vocês me deem melhoras aí. Eu tenho certeza que no próximo vídeo eu vou estar melhor, mano. Se o próximo a gente tem noção, só pelo fato de segurar a câmera aqui, já tá pesado. Então, eu peço a ajuda aí pra vocês, certo? E que vocês fiquem bem aí, ó. Cuidado aí. Se protejam aí, né? Cuidado pra não pegar uma friagem, né? Nem nada do tipo. Eu vou tomar um remédio aí daqui a pouco, quando eu postar o vídeo. Vou comer alguma coisa aí também, porque eu só comi uma... Uma pamonha lá da casa da minha avó, então não comi praticamente nada. Então, é isso, né, mano? Um grande beijo no coração de vocês aí. Fiquei com Deus, tá? Falou. Tchau. Tchau.